No vídeo de hoje eu convido vocês a me acompanhar no processo de produção de uma bancada para eu trabalhar com a parte de serralheria aqui na oficina. Isso porque eu tenho trabalhado com ferro aqui nas minhas bancadas, onde eu trabalho com madeira também, mas o pó do ferro acaba me incomodando, porque eu tenho que fazer uma faxina para então trabalhar com a madeira. O pó do ferro acaba grudando nas peças que tem imã, nos metais, enfim, eu quero segmentar isso aqui na oficina. E não poderia ser diferente fazer essa bancada com ferro, com metalom. Eu já falei aqui no canal sobre a multiprocessos que eu uso, a inversora de solda, que faz MMA, MIG e também a TIG, mas nesse projeto em específico eu usei a MIG sem gás. Se você tem algum comentário, eu já peço para você colocar aqui, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que isso dá maior força para a gente. E caso você não me conheça, eu sou a Letícia Saba e você está no Estou Palado. Pessoal, então para começar a cortar aqui o meu projeto, antes de tudo eu fiz um desenho e fiz a lista de corte das peças que eu preciso ter para poder fazer minha bancada. Então, são 4 peças de 52 centímetros, que são as travessas laterais, 4 peças de 83 centímetros, que são os meus pés, 4 peças de 92 centímetros, que são as travessas longitudinais. Beleza? Para garantir que está tudo no esquadro e do mesmo tamanho, eu montei aqui a minha bancada, fiz um parador aqui do primeiro corte que eu vou fazer, que são as travessas, que são 4 peças de 92, então já medi aqui tem 92. Então eu vou cortar 4 peças iguais, porque a máquina está posicionada aqui e a parada está aqui, beleza? E para evitar, como a minha bancada não é tão grande, para evitar que o ferro saia do nível, eu coloquei ali um calço para manter a peça exatamente no nível, para não ter problema de cortar fora do esquadro. Porque se eu cortar fora do esquadro, aí eu não consigo soldar e eu vou ter que desgastar a peça para colocar ela no esquadro, então eu prefiro já fazer tudo certinho. Então vamos começar os cortes aqui, aqui vai ser batidão, cortar tudo do mesmo tamanho, vou usar outras paradas para cortar de tamanhos diferentes. E aqui a vantagem é que eu vou montar essa parada aqui e vou movimentar a máquina, dependendo do tamanho que eu for cortar. Para mim é mais fácil fazer assim do que movimentar a parada. Eu estou aproveitando aqui a morsa, né, lateral da bancada para poder fazer ela de parada. Então, agora, começar a cortar, colocar o óculos, colocar a luma e garantir que está tudo certo. Pessoal, aqui na serra de corte rápido, à medida que você vai usando, o seu disco de corte aqui, ele vai desgastando. Então aqui, como eu já usei bastante esse disco, ele está desgastado e ele não consegue cortar a peça de uma vez só. Mas isso não é um problema quando você tem um parador, porque é só você parar aqui, girar a peça, encostar ela lá, que o corte vai continuar sendo feito do mesmo jeito. Então aqui, vamos lá. Bom, pessoal, agora que a gente está com todas as peças cortadas, antes de começar o processo de soldagem, eu vou fazer as marcações para eu fazer a fixação de baixo para cima do tampo. Tanto do tampo superior, quanto da prateleira embaixo que eu vou fazer nessa bancada. Por que isso é importante? Porque furar ferro não é simples, não é fácil como furar madeira. Então, depois da bancada montada, é mais difícil eu furar com uma furadeira manual do que se eu marcar essas peças e levar para a furadeira vertical para fazer todos esses cortes. Tanto para fazer esse furo que vai em duas partes da peça e ele tem que estar completamente alinhado. Por isso a necessidade do esquadro. Então, vou fazer a marcação, vou para a furadeira vertical, vou fazer todos esses furos e depois a gente parte para o processo de soldagem. Uma coisa muito importante. Quando você fizer a marcação do furo, se você vier com a broca de aço rápido para poder fazer esse furo, são dois metais muito duros. Então, a possibilidade dela dançar em cima e acabar atrapalhando você ou até fazendo você errar o furo é grande. Então, é importante que você funcione, faça uma pequena marcação aqui para poder guiar a sua broca na hora de fazer a furação. E aí E aí Bom, pessoal, agora já paramentada para começar o processo de solda, o ideal é a gente começar pelos quadros laterais, então a gente coloca as duas travessas internas com os pés, monta os dois quadros e depois a gente vem com as travessas longitudinais para poder fazer a montagem da bancada final. Então, já com tudo furado, eu vou montar nessa bancada que eu fiz aqui, que é um pouco mais larga, eu tenho mais espaço. Prestar atenção na furação para deixar ela para cima. Vou fazer uma montagem a seco aqui. O que eu preciso pensar aqui que é mais importante? Entender a altura dessa segunda prateleira. A minha ideia aqui é colocar a serra de corte rápido embaixo para deixar ela ali montadinha e aí eu pego quando eu for usar e coloco para cima, que aí eu não ocupo espaço da bancada de cima. Eu acho que esse espaço aqui é suficiente, inclusive dá um tratamento maior para a bancada, essa travessa aqui, então vamos seguir nessa altura aqui. Eu só vou medir essa altura para poder fazer tudo igualzinho de um lado e de outro. Então aqui está dando 18 centímetros. 18 centímetros. Para que a minha bancada fique no esquadro e também para facilitar o processo de soldo, o ideal é que eu use os esquadros magnéticos, que na verdade é essencial para o processo de soldo. Gente, é realmente muito bom para te ajudar a fixar as peças e para garantir que você vai montar tudo no esquadro. Então eu já vou encaixar eles por aqui. Quando você trabalha bastante com solda, você percebe que o seu esquadro magnético fica cheio de folhigem, né, de ferro. Dá uma limpada antes de você colocar ele na sua peça, porque esses micro pedacinhos de ferro pode atrapalhar no esquadro da sua peça. Vamos lá, gente. Agora a gente vai partir para o processo de soldagem. O que é muito importante? Para quem está começando na solda é importante que você saia. Eu não posso fechar essa solda toda desse lado e depois virar a peça e fechar a solda do outro lado. Eu preciso pontear as arestas para poder deixar a peça fixa, girar, pontear as outras arestas e aí sim eu venho completando o processo da solda. Por quê? Se eu pontear e já fazer o processo de soldagem todo, o metal vai puxar e vai tirar a minha peça dos quadros. Depois para eu colocar isso quando eu virar, vai ficar muito difícil de acertar. Então eu vou fazendo o ponteamento de todas as arestas, giro a peça, faço o ponteamento dos outros lados, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 pontos, giro, faço os outros 8 pontos e aí depois eu completo o processo da solda. Na verdade o que eu pretendo fazer aqui é pontear tudo, todas as peças e depois vir completando o processo de solda. Para que a solda não puxe e não tire a minha peça dos quadros, beleza? E aqui pessoal eu vou usar a técnica de ponteamento, que é a técnica básica de soldagem, que é um ponto, arrasto, pego metade do ponto de cima, arrasto, metade do ponto e arrasto e aí completo o processo de solda. Isso porque esse é um metalom fino. Se eu tentar fazer um cordão de solda todo de uma vez, a possibilidade de eu furar o metalom é muito grande. Então como vocês estão vendo aí, usando essas arruelas, eu consigo mostrar exatamente qual que é o processo, a técnica de solda que eu vou fazer aqui. E agora é só colocar as luvas, a lascara e começar o processo. Lembrando que aqui eu estou usando a tocha MIG sem gás, que é pra mim a forma mais confortável de fazer solda, é o processo de soldagem que eu mais me sinto confortável, mas você pode fazer aí com o eletrodo sem problema nenhum, ou com a TIG, ou com a própria MIG com gás, o processo de soldagem que você tiver disponível aí, beleza? MIG com gás, o processo de soldagem que você tiver disponível aí, beleza? MIG, Gás, o que Yayo? E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Que cordãozinho de salda bonito, hein? Vamos lá. 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 pontos de solda, você consegue fazer a fixação desse rodízio na estrutura da mesinha. Depois disso eu usei um disco flap só para dar um acabamento e parti para a pintura. O processo de pintura aqui também é super simples, eu usei uma tinta específica para metal, estou usando um rolo de espuma para poder fazer a aplicação dessa tinta e também é uma tinta base água, então ela seca super rápido. Agora então, para finalizar essa mesa, eu peguei sobra de MDF que eu tinha aqui na oficina, justamente porque esses tampos com o tempo vão ficar desgastados, então eu estou usando sobra, parafusando ela na estrutura e agora eu vou trabalhar muito em cima dessa bancada até chegar o momento de ter que trocar. Esse é um MDF com revestimento melamínico e até combinou com a cor que eu escolhi para os pés, que na verdade era a única tinta que eu tinha aqui disponível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa bancadinha, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, que isso faz a maior diferença para a gente. E espero ver vocês num próximo vídeo trabalhando muito em cima, não só dessa bancada que a gente construiu hoje, mas também das outras bancadas. Um grande abraço e até a próxima!